Oi pessoal, nós estamos aqui na Câmara dos Deputados de uma luta muito grande para aprovar o PL 3422 de 2021. Esse projeto pretende manter viva a Lei de Cotas, uma lei que permitiu que estudantes de escolas públicas, estudantes negros e negras, os indígenas, tivessem acesso à Universidade Federal e aos Institutos Federais. Foi uma lei que promoveu mais igualdade em nosso país e é por isso que a gente quer que ela continue. A nossa proposta é que ela continue por mais 50 anos e que além disso a gente garanta a Bolsa Permanência para que esses alunos cotistas tenham condições efetivas de estudar ao longo de toda a sua vida acadêmica. Então minha gente, precisamos do apoio de vocês para a gente vencer essa parada. Nós queremos a continuidade da Lei de Cotas. Venha com a gente e assina o nosso abaixo-assinado. A gente vai cair! 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 Legenda Adriana Zanotto